Música Antes que alguém pergunte, por que eu tô com 999999999 de dinheiro? Vou responder da seguinte forma Sim, eu baixei a versão hack do jogo E por causa que eu quero tentar decorar um pouquinho a pizzaria Já que não tem a versão sandbox desse jogo Né? Podia ter, então eu quero tentar fazer E por que a pizzaria tá assim, desse jeito, tá bem diferente? Por causa que eu tinha gravado Eu fiz o salvage do... Acho que do left Do, da left, de onde tu faz E da baby Scrap baby E a gravação corrompeu Pois é E eu não queria dar new game Então, né Enfim Vamos primeiro, vamos fazer um negocinho primeiro Nós vamos decorar indinho Nós vamos decorar isso aqui Já que não tem o modo sandbox Meu Deus, tá até bugado Não tem o modo sandbox Então eu vou arrumar a minha pizzaria Eu vou fazer coisinha Eu não quero nem saber Vou comprar isso aqui Eu vou comprar tudo Não quero... Dane-se Compra, compra também Compra tudo Eu vou decorar a minha pizzaria Compra isso aqui também Olha que bonito Uuuuua Não pode comprar lapicles Não pode Não pode Não pode Tem coiso aqui Tem coiso Tem coiso Tem coiso Ah, vamos Ah, vamos Des vezes eu vou tirar Porque senão vai dar ruim Eu sei que vai coisar um coiso Ah, vamos Colocar isso aqui Vamos Tirar isso aqui Vamos tirar isso aqui também Vamos Colocar isso aqui Vamos Colocar isso aqui Vamos Colocar isso aqui Ah, o que mais gente pode colocar O que mais, o que mais E aqui a gente pode colocar Vamos colocar Melagui Vamos Também Gravitio forte aqui Uuuuua Tamanho Nosso E vamos 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tá com risco O meu saco não tá contando Então tá bom A gente pode colocar o que? Um lugar Não Eu não vou colocar Ninguém Não Vou ver Tá, peraí Eu quero colocar Coisinha bonitinha Peraí Eu quero montar um Um palco bonito Calma A gente pode colocar Também Doideira Até mais a gente Não vai Não vamos Não vamos Tá, vamos Colocar então O quarteto maravilha Então Point, point E agora Nós vai jogar Um minigame Aqui Depois Colheu 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 Vamos Colocar isso aqui Candy Candy Vamos pegar seu canadinho aqui, eu tenho canadinho todos os dias, canadinho, canadinho Canadinho Vem para a canadinha de novo e talvez eu vou te contar uma história Tá, o que mais a gente pode coisar? Vamos tirar isso aqui e colocar uma coisinha melhor A gente pode coisar isso aqui Pode fazer playtest, vamos ver Eu acho que eu fui no errado, calma, eu fui no errado A gente foi no errado, como é que sai? Como é que sai? Ah! Sei que a gente... deixa eu ver Acho que não tem como sair, tá, ok Se tem como sair eu não sei Eu sou burro Mas tá Pelo menos tá conseguindo decorar indinho a nossa pizzaria Já que não tem mó sandbox nessa bodega, eu vou ter que usar hack É o jeito, é o jeito, infelizmente Mas quanto é isso de boa? Porque o que importa mesmo é o que? É o jump scare E cara, eu descobri como é que você joga esse jogo direito É, tem que infelizmente ouvir, esse negócio vai me atacar muito, mas tudo bem De boa, tranquilo Vamo ir pro máximo de coisa que a gente consegue Fazer o máximo de pontos Não, vamo ir lá no easter egg porque a gente já viu Deixa eu me concentrar Vamo ir Tá bom Eu quero ir nesse aqui Neste Neste Posso? Posso Que? Pera aqui Tem que segurar, será? Deixa eu ver Não Ficar clicando, talvez Beleza que o help só vai ali, quebra O coiso, né? Deixa eu ver Não, não tem Não entendi Tá, vamo testar os outros A gente vai deixar o da Puppet por último Meu Deus O que que eu faço? Aaaaah Ah Ah tá, um hit e a gente cai Entendi, entendi Go! Morri Ah, eu fui cercado, fui cercado, fui cercado, fui cercado Tenho esse aqui também Que é do Mazing Labirintinho Tem até aqueles É aquele easter egg da Chica, se não me engano, né? É, tem Pera, deixa eu pegar o raiozinho ali Eu tenho que ir atrás de imã Pera, tem um coelho Esse coelho a gente pode pegar? Não É, eu acho que... Ah, ô caramba, eu tô perdido Eu acho que mais alguns... Como é que é o nome? Mais algumas tentativas já aparecem no Jumpscare Já que já apareceu o Cueio Ai, desce! Eu quero brincar de assistir... Quer dizer, de assistir não, de ver o Jumpscare Quer dizer, de assistir não, de ver o Jumpscare Não quero de Jumpscare não, o... Easter Egg Acabou na minha velocidade Voltou na minha velocidade Deixa eu pegar o imã Me dei imã Ah, esse tempo ali... É o da velocidade? Como é que eu desço? Ah, vou perder! Perdi Vamos... Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Eu quero ver o... Coisa Tá, por enquanto tá normal Por enquanto tá normal Será que daqui a algumas tentativas já vai ficar coisando? Eu acho que é isso aí Troço roxo ali, bizarro Deixa eu ver É coisa roxa, não me enfinar afinal que é bom Menor homem por trás do ruín Tem velocidade ali, peraí Deixa eu pegar Tem que pegar o imã, cara Tem que pegar o imã Como é que eu pego? Como é que eu chego ali? Como é que eu chego ali? Não, pega por aqui Não é briga não Entendeu? Eu tô perdido Eu tô perdido Socorro Tô perdidinho Socorro Fiquei preso É, perdi Será que agora é na próxima? Que já começa a coisar o ruim? Vamos ver Ah, não posso Ah, acabou minha moeda, é sério Poxa Tá, vambora Ah 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 Como é que ele liga mesmo? Ah Como é que ele liga mesmo? Ah Ah Mamãe Nossa, tu acha que é só ser desgraçadinho? Ai Ai, minha garganta Ai ai Tá, a gente Ah, a gente não tem Playtoken Playtoken Não tem Eu quero playtoken Quero jogar na Puppet Tristeza Ele vai fazer o minigame da Puppet Mas não dá, né? Pô, fiz negociado Pessoal 3 4 2 3 3 2 4 2 3 4 5 5 5 5 6 5 Eu odeio esses bichos Olha se duvidar Eu vou ter que Fazer live jogando Não é o jeito Não é o jeito Não duvido Que eu vou ter que fazer isso Como é que eu vou ter que usar o fone Para poder ouvir Calma Qual é Eu nem vi O negócio nem me dá mais susto Só dou um pulinho para trás um pouquinho Quer dizer Só dou um arrepio Sozinho Mas Né Está tristeza nessa vida Ainda não tenho play token Como é que eu consigo Pior que eu não quero olhar para os dutos Só que eu tenho Eu tenho que olhar para os dutos A porcaria dos dutos Isso aqui é chatinho Eu te odeio baby Eu te odeio Por que eu tenho que jogar a FNAF 6 Eu louqueixo também Esqueci Ai melão Tá Ai Ai Eu fui burro, eu fui Leandro Errei, fui moleque Ai ai Quase que eu clico em new game E infartar Ai ai Fazer manutenção primeiro Que isso aqui é É mais rápido e tem menos coisa Tá de sacanagem Eu não sei Vai se ferrar Ai que ódio Pode apenas Ah Fazer isso aqui primeiro E dane-se Eu acho que tem um aqui do lado Tá aí né Eu vou morrer Não tá detectando ninguém Não tá detectando ninguém Eu vou tomar a James Care Tá até vendo Ai Isso é horrível Eu acho que eu fiz merda Não Não Eu tava quase conseguindo Eu odeio o Mountain Friday Eu odeio o Mountain Friday Eu tava quase conseguindo Cara Tava quase Tava quase Tava quase Tava muito quase Ai Ai velho Faltava só aquele O último Não Eu vou jogar quieto Agora cara Eu vou jogar quieto Porque eu quero me concentrar Dane-se Tava quase Tava 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 Não vai voltar mais não, se eu terminar esse jogo tu não volta mais. Maldito, raiva. Maldito, raiva. Quer saber? Eu vou tentar mais duas vezes, mais duas, mais duas, mais duas. Cara, raiva. É difícil, cara, é difícil. Que raiva desse jogo. Estou ficando pito. 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 Amém. Amém. Sabia o que ia tomar. Foi burro, foi burro, foi burro. Foi burro, foi burro. Foi bem burro. Cara, é difícil mano, mesmo sabendo jogar é difícil. Quer dizer, mais ou menos. Você joga bem mais ou menos. Mesmo tendo passado as coisas de tal, eu jogo bem mais ou menos. Passa na sorte. Cara, por que a gravação ficou romper mano? Por quê? Te pergunto por quê? Tô triste com isso. Tchau. 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 Tchau.